Fala galera, beleza? Pra quem me conhece, eu sou o Império. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 diretamente do PTR Pet 2.4.3. Galera, é o seguinte, eu peço desculpa pra vocês que não saiu o vídeo esses dias atrás, por conta que eu tô fazendo um negócio chamado TCC. E esse aqui é o meu referencial teórico que eu tô tomando no cu, porque é muito chato escrever e tem que usar verbos do caralho, adjetivos do caralho, ser muito formal e a porra louca toda. Isso aqui é chato pra caralho de fazer. Mas voltando pro vídeo. Galera, é o seguinte, eu vou trazer pra vocês um vídeo aqui hoje. É um vídeo bem rapidinho, mostrando pra você que quer testar o PTR, mas você tá com aquela preguiça do caralho pra você dropar alguns itens. Entrou um novo NPC, ele é um Kazura, tá? Que ele tem uma bolsa de 300 de estilhaços, que custa 300 de estilhaços sangrento. Tem gente falando que esse NPC vai chegar no servidor normal. Ele não vai, galera. Ele é criado especialmente para o PTR, para ajudar você a pegar itens novos que vão vir no 2.4.3. Tá bom? Esse NPC não vai chegar, você não vai ter um item, um NPC que vai te dar uma bolsa de itens lendários do caralho A4, tá? Inclusive, eu tenho 300 de shard, a gente vai comprar nesse vídeo aqui a bolsinha. A gente vai ver como que funciona dentro do PTR, tá? Ela é somente pra você testar e tudo mais. Agora, uma outra coisa que eu falei pra vocês, pessoal. Vocês lembram que no último vídeo não tava funcionando o Calibar Gama, né? Agora já tá. Agora dá pra você ficar com o jogo parecendo que... Mais claro que já ela, ou vou ficar obscuro, tá? Então, aqui no caso, eu vou deixar meio termo só pra aparecer a cabeça do capiroto aqui mesmo. E a gente vai aplicar aqui, aceitar e jogar. Porque eu gosto de jogar um ambiente mais escuro, é isso mesmo. Então, vamos dar início no jogo aqui. E, galera, é o seguinte. Eu prometi pra vocês que ia trazer um vídeo do cruzado, né? Eu não esqueci disso. Eu tenho também que trazer um vídeo de continuidade. O petzinho da vaca, que é um pet muito escroto. Mas eu vou trazer pra vocês. Vou tentar trazer mais ou menos essa semana ainda, tá? É porque, como eu disse pra vocês, essa porra de referencial teórico aqui tá me fodendo a vida, cara. Mas, whatever, ó. Vocês já viram aqui que o NPC tá fazendo um mu ali, porra louca toda. O Jang Mien, o vendedor do PTR, tá? Do PTR. Tem gente falando que esse NPC vai vir pro live. Ele não vai vir, galera, tá? Esquece. É um NPC criado especialmente pra sacola da fortuna do PTR, que é do RTP. Então, eu ia falar RBD, caralho. Mas, isso daqui, galera, ó. Tá vendo? Novos itens para sua classe no pet 2.4.3. É itens específicos que vão chegar pra sua classe. Eu não sei se o monk vai ter muito, mas vamos comprar aqui, ó. Compramos, acabou esse lhacinho, tá? É... A gente vai abrir aqui e ver o que a gente vai ganhar com isso. Beleza? Vamos ver aqui, então. Pau no cu. É... É sério isso? O monk só vai ter um item novo, alterado, alterado, no 2.4.3. Ainda vem um consumível. Uma gema impecável? É a porra de um fucking punho, velho. Tá. Habilidades que custam espírito e teleportam você enquanto a epifania estiver ativa também serão lançadas em um alvo distante gratuitamente. Ó! Então dá pra gente fazer um combo aqui. Se a gente for ver, a gente põe o punho golpe furioso, que é um punho craftado, inclusive no ferreiro. Dá pra você craftar ele. É... Dá pra gente poder fazer aqui, então, com a epifania ligada. Dá pra gente utilizar uma onda de luz, né? Com a luz explosiva. E dá pra fazer um bagulho bem bacana com isso daqui, hein? É... Uma build de speedfarm, provavelmente, com esse punho aqui dá pra gente fazer. Mas, galera, é o seguinte. Esse vídeo aqui era só pra mostrar pra vocês isso mesmo, tá? É... Ele é um NPC do PTR. Ele não vai sair no live. Ele é somente um NPC que vai te dar uma bolsa onde os itens novos que vai chegar no 2.4.3 pra sua classe vão ser dropáveis através da bolsa. Se a bolsa... Por exemplo, se o seu personagem é um arcanista, ele tem 5 itens alterados, esses 5 itens vão vir na bolsa pra você poder testar. Entendeu? É dessa maneira que ele vai vir. Não vai vir item de set pra você testar. Não vai vir colar do caralho A4. Inclusive, tanto que eu falei pra vocês. Se eu quisesse ter utilizado isso daqui com o cruzado, provavelmente estaria caindo aqui o talismã de Akan. Que é o novo amuleto, que é a sétima parte do set de Akan. Que vai estar vindo pra... Agora... Pra classe pra gente poder realizar builds diferentes. E aplicar uma nova mecânica de jogabilidade no personagem. E por aí vai. Entendidos? Então, galera, era só pra vocês verem mesmo. O Junk Meen é o vendedor do PTR, tá? Ele não vai pro vivo. E caso você tenha curiosidade de testar várias outras coisas aqui, basta você vir aqui, fazer uma fendinha maior, pegar 300 de chard, vir com o seu arcanista comprar uma bolsinha, vir com o seu bárbaro comprar uma bolsinha, vir com a sua Demo Hunter comprar uma bolsinha. Mano, imagina você comprando uma bolsinha de bárbaro, cara. Que boiola que isso. Isso é muito gay, né? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenham tirado as dúvidas que muita galera tá perguntando na página. Em algumas fotos que eu tô vendo aí. Tem gerador de conteúdo falando que isso aqui vai vir pro live. Isso aqui não vai vir. Entendeu? Porque isso aqui é somente pra você testar. Belezinha? Então eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau. E fui! Caralho. Um fucking item novo, velho. Eu não tô... Bom, galera. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. E se inscrever no canal, beleza? Você vai estar me ajudando muito, beleza? Aquele abraço do Império. E, pessoal, não deixe de acompanhar a minha stream também, beleza? Twitch.tv barra Império com dois itens. E no final, todos os dias, a partir das 17h30 da noite, da tarde... Da noite. A gente tá online jogando Diabo 3, Overwatch, World of Warcraft. E alguns outros jogos indies também, beleza? Ou qualquer outra coisa aí que a galera pedir pra gente jogar. A gente tá jogando, beleza? Então, não deixe de se inscrever, hein? Aquele abraço. Valeu, falou, tchau, tchau e... Fui!